Olha que belíssimo computador do Eduardo, uma máquina muito potente, já com uma 3070 e 9 e muito bonita e bem refrigerada e claro, silenciosa também. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o projeto nesse Dynamic da linha ali, ROG Edition e mostrar alguns diferenciais dessa belíssima máquina. Um gabinete muito bem construído e bonito com vários recursos adicionais. Muita gente também tem gostado do Wide Load da Red Dragon, que é um modelo mais barato, mais em conta, parecido com este daqui. Então enquanto roda abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e avisos de transmissões ao vivo. Este gabinete, o Lian Li 011 Dynamic XL ROG Edition, nome grande e complicado para decorar, concordam? É um gabinete muito bonito, aparentemente pesado, mas como ele trabalha com chapas de alumínio escovado, não é tão pesado quanto parece. Com o projeto montado ele fica mais pesado, mas não tanto quanto parece. No painel frontal dele, ele conta com alguns diferenciais legais, o botão de power com RGB mudando também, reset, dois USB 3.0 aqui, fone de ouvido, microfone, USB tipo C, neste caso não ligado, porque a placa mãe não conta com este conector. Controle para o RGB aqui da frente, aqui para a luz fixa e aqui para mudar vários efeitos dessa iluminação. E aqui embaixo ele conta com mais dois USB 3.0. Essas rodinhas que vocês estão vendo não vêm no gabinete, mas é um projeto exclusivo aqui no portal BRX. Eu faço isso quando o cliente pede para ter essa rodinha, essa mobilidade para poder arredar o gabinete. Inclusive, no meu gabinete, o 1000D, conta com esse diferencial. É muito bom poder arredar o gabinete sem aquele piso ali forçando a coluna da gente. Querendo ou não, nós trabalhamos muito com essas conexões da placa mãe, não só USB frontal, mas no meu caso, por exemplo, cabo óptico, USB tipo C e várias outras conexões como óculos de realidade virtual, por exemplo. Vou virar a máquina e mostrar para vocês em detalhes a construção dela. Eu fiz um projeto bem diferenciado nesta máquina com uma bomba específica, um bloco bem potente para dar conta de refrigerar o i9. Um reservatório muito bonito, por sinal, radiador de 360 com push and pull. A máquina está muito potente na sua refrigeração. Três fãs aqui embaixo jogando ar frio para dentro, mais três no teto e um no fundo tirando o ar quente. E mais um conjunto de seis fãs no radiador, totalizando 13 fãs na máquina. E mesmo assim, a máquina está super silenciosa. Por quê? Porque os fãs exclusivos Portal BRX são projetados com essa finalidade. Eu tenho um controle sobre rotação e fluxo de ar que faz com que ele fique perfeito. E, além do mais, não são fãs descartáveis. Eles suportam serem até desmontados para lubrificar e dar uma manutenção, caso seja necessária no futuro. Mas, já adianto, eu trabalho há bastante tempo com esses fãs e não tenho clientes com problemas com eles. Nós temos aqui 32 GB de memória RAM da melhor marca, a G-Skill Trident Z. Neste caso, o modelo RGB, que combina muito com o M.2 que está aqui embaixo. Que também tem uma leitura escrita muito alta. E ainda conta com suporte para quatro HDs do gabinete. E, no caso, o Eduardo vai colocar esses HDs que ele já tem na casa dele. Já deixei os cabos todos ligados e projetados, prontinho, para somente conectar e ter o HD em funcionamento. O bloco que eu coloquei é RGB e pode ser controlado pelo software da placa-mãe, essa iluminação, juntamente com as memórias e o SSD, tudo sincronizado. Aqui está com o modo mudando de cor, mas nós temos uma variedade imensa nessa iluminação. O sistema dos fãs tem 360 modos diferentes. Como vocês podem ver, cores mudando em RGB, mas também cores únicas, como o branco, o vermelho, azul, verde, amarelo, azul mais claro. Uma infinidade de cores. E também você pode aumentar a claridade dessas cores. A intensidade da cor, como a velocidade do efeito na iluminação. É uma variedade imensa, então você consegue sempre ter um computador diferente a cada dia do ano. Projetos assim ficam muito bonitos na casa, que seja na sala, no quarto. Quem chega, vê uma máquina bem montada e organizada desse jeito, enche os olhos de admiração na máquina. Olha que espetáculo. Cabos personalizados, combinando com toda a máquina. Detalhe da placa-mãe, do watercooler. Tudo muito bem projetado e escolhido. A dedo, todos os tons de cores, para deixar a máquina com a cara com que o Eduardo gostaria. Como eu disse, as rodinhas em inox, dando um charme a mais no gabinete, trabalhando sempre com qualidade premium. Os parafusos que eu uso no radiador são parafusos em inox. E além, não aquele parafuso Philips comum, como vemos normalmente nos computadores. Sempre um trabalho premium que eu faço nas máquinas, para ter um diferencial que os meus clientes merecem. Atendo todos os clientes pessoalmente, para fazer da máquina um PC realmente projetado para aquela pessoa. Um PC único. A máquina conta com uma RTX 3070 da ASUS, o modelo TUF. Uma placa grande demais, com uma refrigeração muito robusta. 3 fãs, e que eu vou mostrar no vídeo daqui a pouco, os testes dessa placa de vídeo e da máquina, testando em 4K. Com jogos como Cyberpunk, Control, que usa a qualidade total do RTX, o Ray Tracing. Jogos muito bonitos e pesados também. Esse gabinete tem um acabamento muito bonito. Aqui, por exemplo, na quina, ele conta com alumínio usinado e escovado, pintado de preto, para fazer uma união perfeita entre o vidro frontal e o vidro lateral. A tampa do teto, também em alumínio escovado, conta com dois parafusos para tirar ela. E depois que se tira essa tampa, que você tem acesso a tirar os vidros frontais e a tampa traseira. É um método bem diferente, mas com boa qualidade e fácil também para limpar e dar manutenção. Vamos agora à parte de trás do gabinete e o cable management desta máquina. A tampa traseira com o mesmo acabamento da superior, alumínio escovado. Aqui nós temos a saída de ar do radiador e do lado de cá, entrada de ar para a fonte de alimentação e mais alongada para cima também, para manter o mesmo acabamento. A tampa, nós tiramos ela puxando um botãozinho aqui e aí puxa a tampa do teto, que tem um acabamento bom e bonito. Aqui as travas para a tampa, ela vem com dois parafusos e mais uma trava de segurança aqui. Após tirar aquela tampa, é só levantar essa daqui. Ela é um pouco difícil, porque ela fica bem justa, mas está aqui. Nós temos aqui um suporte para três SSDs convencionais e aqui duas gavetas para dois HDs em cada uma delas. Quatro HDs, mais três SSDs. E é um armazenamento mais do que satisfatório. Eu tenho reclamado bastante dos gabinetes atuais, que eles estão vindo somente com suporte a dois HDs e um ou dois SSDs. É legal quando nós temos a possibilidade de acrescentar componentes. Querendo ou não, a placa-mãe vem com pelo menos quatro conexões SATA e mais conexões M2 ali dentro do gabinete. Mas placas-mães mais modernas, nós temos de seis a oito conexões SATA. Então é interessante ter essas baias para se colocar os HDs, pois o armazenamento varia muito de pessoa a pessoa. Quem gosta de ter filmes, músicas, vídeos, vários jogos instalados e por aí vai. Eu, por exemplo, tenho um RAID de dois HDs de 4TB na minha máquina, mais um RAID de dois M2 de 1TB, mais um M2 de 2TB, mais um M2 de 512. Então é um grande armazenamento. Claro, grande parte dele feito em M2, mas o HD é muito útil para se guardar arquivos. Eu só não tenho HDs na minha máquina porque eu tenho um servidor com esses HDs, onde eu armazenho arquivos de backup, drives e por aí vai. Essa parte aqui é removível, vai dois parafusos aqui, eu tirei para facilitar, para mostrar para vocês. Mas ela conta com pinos de travamento em cima, para não ter perigo de cair quando você desparafusar, e mais dois parafusos embaixo. Reparem como a máquina está totalmente organizada. Os cabos aqui são um pouquinho curtos. Aqui eu tive que passar o cabo um pouquinho para cá, pois se eu levasse ele para lá, não dava para conectar junto à placa-mãe. Pouca coisa, mas como eu comento com vocês, existem limitações no comprimento desse cabo. Até você ligar um HD externo, por exemplo, no painel frontal do gabinete, com aqueles cabos alongados, pode dar problema. Por quê? Junta o comprimento do cabo do HD externo, mais o cabo do gabinete até chegar à placa-mãe. E com isso o cabo fica longo demais e dá falha na comunicação, aparece dispositivo não reconhecido. Aí você acha que é algum defeito, mas não, é o cabo longo demais. Aqui tem bastante cabos, são muitos fãs, 13 fãs, um sistema RGB completo e mais várias conexões. 4 USB, áudio, painel frontal, muito cabo mesmo. Mas, aqui no Portal BRX, sempre todas as máquinas são montadas da forma correta, com organização e facilitando a ventilação. Estou com a mão aqui e sinto o ar dos fãs vindo um pouco para cá. Está muito bem organizado e refrigerado. E com isso, faz com que a máquina tenha muita confiabilidade. Mas o real diferencial do meu trabalho está na forma como eu projeto o software da máquina. Eu não faço aquelas pré-formatações em HD, clono HD e só sai colocando na máquina, ligou, vai embora. Não. Aqui no Portal BRX, todos os programas são instalados e configurados um a um manualmente para poder fazer com que a máquina tenha o maior desempenho, a maior confiabilidade, menor temperatura e maior durabilidade. Assim, é computador o resto da vida. O gabinete é muito bom, a máquina está super bem refrigerada. Fiquem agora com os testes da máquina em funcionamento, rodando jogos em 4K. E, ao mesmo tempo, análise da temperatura, de como está todo o projeto em funcionamento. Vamos começar os testes com o teste de benchmark do Final Fantasy XV. É um jogo que foi lançado antes da linha RTX 2000 e, na época, a própria RTX 2080 Ti já informaram que não daria conta de rodar ele todo no máximo a 60 quadros por segundo. Mas RTX 2080 Ti suporta o SLI, algo que a 3070, 3080 não suporta. Somente a 3090 que suporta. Mas, neste caso, uma 3090 daria conta do recado. Farei esse teste também com a 3090 em breve para vocês. Reparem que o teste está em alta qualidade, em 4K e full screen. O computador, sem estar jogando a placa de vídeo, está a 35, 36 graus. E o processador, um i9, a 42 graus. Reparem que a máquina é muito bem projetada, com sistema com reservatório, radiador de 360 milímetros, bomba especial, bloco, custom, uma máquina extremamente bem configurada. O i9 está a 41, 42 graus. E a placa de vídeo, a 35 graus. Um projeto muito bem feito e bem refrigerado. Vale ressaltar que está muito quente e abafado o ambiente aqui. Vamos aos testes. Final Fantasy XV é uma obra-prima em qualidade gráfica, mas extremamente pesado também. Olhem como o ambiente é grande e bonito, né? Muito bem trabalhado esse jogo. A gameplay me incomoda um pouquinho, não achei tão satisfatória. Gosto dos modos clássicos do Final Fantasy. O desempenho do jogo, quando está próximo dos personagens, sem pegar um cenário muito grande, ele tem um desempenho mais alto. Mas vamos ver o real desempenho no momento da batalha. Nesse momento, repare que o FPS chegou a cair a 49. E aqui o resultado final. Teste finalizado. Vamos agora à análise da máquina. Lembrando, o teste foi feito em 4K, na qualidade alta, que é a máxima que permite na configuração. A placa de vídeo teve uma temperatura máxima de 63 graus, ou seja, está muito bem configurada a refrigeração da máquina. E a placa de vídeo, eu fiz a configuração que eu faço. Essa configuração não existe um padrão. De acordo com cada projeto que eu monto, eu projeto a refrigeração de todo o sistema para obter resultados tão satisfatórios quanto o que vocês estão vendo aqui. Temperatura máxima da placa de vídeo, 63 graus. O uso da placa de vídeo o tempo todo em 100%, 98%, 99%. A frequência da placa de vídeo, 1920, 1980 no máximo, quase 2 GHz. Obviamente, se fosse uma placa blocada, nós conseguiríamos passar dos 2 GHz. Temperatura do processador chegou a uma temperatura máxima de 71 graus. O processador esquenta bastante, isso é normal. Afinal de contas, estamos falando de 1,9, que trabalha em 14 nanômetros. A placa de vídeo, por exemplo, trabalha em 8 nanômetros. Quanto menor, menor o consumo de energia, maior o desempenho e menor a temperatura. Mas, um resultado bem satisfatório da máquina, como no desempenho em si. Obviamente, a 3070 ainda não é uma placa para rodar tudo no Ultra em 4K a 60 quadros. Mas, proporciona um gameplay mais do que satisfatório. Querendo ou não, é um custo-benefício muito bom. Ainda mais com essa situação do Covid, dólar, falta de produtos. Dá uma placa ainda cara, mas entrega um desempenho muito bom. Vamos testar agora o jogo Control. Aqui a configuração do Control, como nós vamos testá-lo. Reparem, tudo no máximo. Na minha opinião, o Control é o jogo mais bonito que eu já vi com relação ao Ray Tracing. Olha a qualidade desse gráfico, pessoal. O reflexo. Olha, no piso. É lindo, lindo, lindo. Na minha opinião, uma obra-prima. Ele se passa em um ambiente fechado, para ajudar no desempenho. Mas, é extremamente pesado. Reparem, 47 FPS. Olha o reflexo do quadro no piso. Não é um reflexo aleatório. É o reflexo real dos componentes ali do quadro. Olha do lado de cá. Realmente, um jogo extremamente bonito. Mas, reparem, 45, 47 FPS. É um jogo extremamente pesado. Mas, para ter esse nível de reflexo e detalhes, faz sentido. Vamos testar agora o Cyberpunk. Vamos, inicialmente, ver a configuração gráfica setada aqui. Configurei o jogo tirando o Film Growing, Cinematic. Mas, o Deep Off-Viewed eu coloquei. Lens Feral eu desabilitei. Que é que os efeitos que dão uma cegada, de vez em quando, dependendo do ambiente que você está. A fumaça está praticamente todo no máximo aqui. Vamos aumentar o Volumetric aqui também. Deixar o jogo setado no Ultra. Só vou deixar esse Screen Space Reflection no Ultra e não no Insano. O Ray Tracing ligado. E o Traced Light no médio. E aqui, o DLSS, e aqui está o maior diferencial das placas da NVIDIA, está em modo Performance. Tem como aumentar ele mais uma vez. Isso aqui, ele trabalha com uma renderização da imagem, usando uma imagem em uma resolução menor e fazendo um upscaling muito bem feito, por sinal. Isso já se mostrou muito eficiente. Usando o DLSS, você tem uma qualidade acima do 4K e um desempenho bem maior. Esses outros dois recursos aqui, seriam referentes a placas de vídeo da AMD. Legal ter esses recursos da AMD, pois a CD Projekt Red tem parceria com a NVIDIA na produção do jogo. Mas não deixou a AMD de fora nos recursos gráficos aqui. Mas, obviamente, o jogo tem um desempenho melhor com placas da NVIDIA. E aqui, o gameplay. 39, 41 FPS. Eu estou usando um teclado touch para poder jogar, então não é muito satisfatório. Mas como eu estou distante, é mais fácil testar para vocês assim. Olha o reflexo na minha testa. Pô, mas aí... Agora vai juntar todo mundo me atropelando. Olha como o jogo está bonito, pessoal. Olha o reflexo no capo do carro da ponte. Olha que legal. O jogo é realmente muito bonito. Como é um jogo de mundo aberto, ele é mais pesado do que o Control, mas está funcionando muito bem. No Control, nós temos mais coisas que refletem alguma coisa. Aqui, o piso não é tão refletivo. As paredes. Mas, nós vemos que está ali todo esse reflexo, essa grandiosidade gráfica neste belíssimo game. Ele está com alguns bugs, sim. É normal para um jogo recém-lançado. Mas, no PC, é a melhor plataforma. Onde, nos consoles, o Playstation até tirou o jogo da venda. Porque os videogames não dão conta e o jogo não está tão bem otimizado. Não está otimizado porque o jogo não foi bem polido ali? Não, porque os consoles não dão conta e eles vão ter que trabalhar muito, reduzir muita qualidade e quantidade de itens para facilitar o processamento dessa obra-prima. Ou seja, consoles, como sempre, tem uma qualidade inferior a um preço muito mais alto dos jogos. Recentemente, eu estava olhando o jogo Godfall. No PC, ele custa R$199,00. E nos consoles, ele custa R$350,00. Quase o dobro do preço. Por quê? Porque nos consoles, você tem uma economia no preço do aparelho, mas em compensação, nos jogos, o valor é extremamente mais alto. Fazendo com que eles lucrem com os jogos para poder repor o dinheiro do console. Mas lucra muito mais, obviamente, que no PC. No PC, nós temos uma qualidade muito maior, um desempenho muito melhor. E ainda, os jogos bem mais baratos do que nos consoles. Vamos chamar um veículo para poder testar em movimento. Olha que legal a moto chegando. Desempenho 43, 45 FPS. Está satisfatório para se jogar e a gente está usando uma qualidade muito alta. Vamos às considerações finais e testes de temperatura após Cyberpunk. Ainda estou com o jogo aberto, só minimizei ele. Mas reparem, temperatura da placa de vídeo, 63 graus. O uso em 100%. Algo interessante aqui. A placa de vídeo conta com 8 GB de memória. Está usando 7.3. Está bem ali no limite da 3070. Mas, como eu disse, estamos rodando o jogo em 4K, praticamente no Ultra. Para a 3080, que tem 10 GB, é um valor alto também, onde eu acho ideal acima disso. Exemplo, a 2080 Ti conta com 11 GB de memória e a 3090, 24 GB de memória. Mas, para 3070, está até equilibrado. Mas eu acho que poderia ter um pouco a mais ali em ambos os modelos. 70, 80. Temperatura do processador, 69, 70 graus. Com pico máximo em todo o teste de 77 graus. Então, está muito satisfatória a configuração da máquina, o projeto em si. Mais uma vez, ressaltando que estamos falando de um i9-10900K. Um processador extremamente potente. O uso do processador, na casa, dos seus 30%, 40%. Obviamente, temos um processador com bastante sobra de desempenho aqui. O uso de memória RAM. Eu otimizei muito bem a máquina. E estamos utilizando apenas 8 GB de memória. Esse é um dos diferenciais dos PCs Portal BRX. Rodar jogos tão potentes, jogos tão exigentes, sem exigir tanto do hardware. Por quê? Porque o software está afinado perfeitamente para este setup. Trazendo desempenho, confiabilidade, temperaturas satisfatórias. E o melhor de tudo, uma máquina extremamente silenciosa e confiável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostei bastante da 3070. Está uma placa com desempenho extremamente agradável. O preço ainda está alto, mas convenhamos, o dólar está acima dos R$5. Estamos com falta de produtos no mercado. Muita gente ficou esperando o Black Friday para comprar computador. E, obviamente, não teve uma boa surpresa. Os preços estavam mais altos do que anteriormente. E ainda faltando os produtos, fora a espera que se torna grande. Porque é um período com muito frete, muita coisa assim, que acaba atrasando bastante as encomendas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma máquina realmente muito bela e funcional. O sonho de consumo de muitas pessoas. Quem tiver interesse em montar uma máquina realmente bem projetada, com toda essa confiabilidade, estética, beleza, acabamento e desempenho, é só entrar em contato pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem estiver tendo problemas com o computador que tem, considerando que não está entregando o desempenho ideal, entre em contato também e agende uma manutenção remota, onde eu reviso toda a máquina e melhoro o desempenho dela e, claro, a confiabilidade também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!